É um show, quase que a metade do tempo viu na Vista Feira, né? Você já viu isso? O Carvalho entra ali, senta, todo mundo, agora vai, tchan, tchan, tchan. Para fugir a regra, eu tenho um amigo que faz isso por mim lá atrás. Enquanto eu parei aqui, fiquei pensando que as homenagens podem seguir. A que vem agora, a música chama-se Carinhoso, Pichininha. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.